Olá, nesse vídeo eu quero fazer uma comparação entre o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e o ChatGPT. Para isso, eu elaborei, eu criei uma questão bem simples de química que envolve cálculos tequiométricos. A questão é a seguinte, durante um experimento laboratorial, determinado químico realiza a combustão completa do hexano. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com dois mols do hexano? É uma questão bem simples. Basicamente, nessa primeira fase, nessa primeira frase, eu falo que a combustão é completa, então isso já vem de cara para a gente a questão do balanceamento da equação. Eu vou precisar escrever essa equação de combustão ou queima e balanceá-la, e depois fazer um cálculo tequiométrico simples. Então, eu vou copiar essa questão e vou jogar aqui nas inteligências artificiais. Então, primeiro, eu vou jogar aqui no Gemini e vou pedir para ele resolver. Então, ele está calculando. Olha que interessante! Ele já começa a trazer aqui as informações, e a primeira coisa que eu observo é o balanceamento da equação está errado. Ele balanceou de forma errada, então todos os cálculos feitos com base nessa equação vão estar errados. Então, ele vai trazer aqui toda a parte do cálculo, e ele fala que 32 gramas de oxigênio são necessários. Essa resposta aqui está errada. Eu vou tentar colar a pergunta de novo e pedir para ele responder de novo. Ele vai recalcular e vai responder a mesma coisa novamente. Vou baixar aqui para o final. Ele vai falar que 32 gramas de oxigênio são necessários. Vou abrir uma nova conversa, vou colar a pergunta novamente e pedir para ele responder de novo, só por desencarno de consciência. Ele vai fazer a questão novamente e, olha, novamente o balanceamento dessa combustão, dessa reação de combustão está errada. Então, ele vai trazer aqui um valor de 144 gramas de oxigênio, que também está errado. Então, o Gemini apresenta aqui uma certa dificuldade com questões de química que envolve cálculos estequiométricos. E eu poderia pegar essa questão aqui e colar novamente. E ele vai, novamente, trazer aqui o balanceamento errado. Vou abrir uma nova conversa. Quando eu abro uma nova conversa, ele meio que apaga um pouco a memória. E vou pedir para fazer o cálculo novamente. Novamente, ele trouxe aqui o balanceamento da equação errado. E agora, ele trouxe aqui que é necessário 576 gramas. Então, lá na primeira, ele falou que era necessário 32 gramas. Depois, ele falou que era necessário 144 gramas. E agora, ele trouxe aqui a informação, o resultado de 576 gramas. O chat GPT, eu vou testá-lo agora. Então, eu vou colar aqui a mesma questão e ele vai resolver a questão. Vai fazer o balanceamento. Olha, que ele vai tentando o balanceamento e chega aqui na equação balanceada. E encontro o valor correto de 608 gramas de oxigênio dessa questão. Então, eu posso pegar a questão e colar de novo. E ele vai resolver de novo. Vai fazer o balanceamento. Que dessa vez, ele faz o balanceamento bem mais rápido. E faz o cálculo bem mais resumido e mais rápido. E chega no valor correto de 608 gramas. Então, para questões de química envolvendo cálculos tequiométricos. O chat GPT, ele é bem melhor e assertivo do que o Google. Ou a IA do Google Gemini.